É só cortar ele e replantar ele, tá? Muita gente acha que o coleus está morrendo O coleus nunca morre, tá joia? E o coleus, o bonito dele, não é a flor E sim as folhas Eu esse aqui eu deixei para mostrar para vocês Qual o processo que não fica legal, tá vendo? Está no potinho pequenininho, chegue raiz lá por baixo E esse aqui eu faço muda, eu vou cortando ele e vou fazendo mudas Tá joia? Quando o coleus estiver dessa forma assim Principalmente nessa época do ano Você poda ele, tá joia? E replanta ele, que ele vai ficar bonito de novo Quando você plantar o coleus, isso aqui eu plantei ontem Plantar o coleus ele fica dessa forma assim, murcho Isso não tem problema, é só manter aqui o solo com umidade Tá joia? E deixar ele na sombra Vocês nunca colocam a mudinha colocando no sol Vocês colocam ele na sombra, tá bom? Na sombra, se você pegar aquele solzinho da manhã é legal Mas deixa ele na sombra Com 15 dias você vai ter a planta já assim, ó Ela vigorosa assim Isso aqui é sinal de que a raiz já está toda tomada Eu só vou mexer nesse vaso aqui Só vou replantar ele Quando você perceber que a raiz está toda encolada aqui, ó Aí quando a raiz estiver toda jogada aqui Tá vendo que a raiz está tomando conta do vasinho Eu replanto ele Porque como ele é um coleus raro Eu não quero perder essa muda Fiz aquela técnica do biriscão O que é a técnica do biriscão? Eu já ensinei aqui várias vezes no canal Inclusive um vídeo meu viralizou com essa técnica do biriscão Eu vou ensinar pra vocês aqui como faz essa técnica Aqui, ó Vocês estão dando pra ver aí? Ó Essas duas últimas folhinhas aqui, ó Outro dia um seguidor do canal Uma pessoa entrou no meu canal Falou, poxa, isso aí você está falando mentira Não é técnica do biriscão Isso é uma poda que você faz Bom, não deixa de ser Ela tem razão É uma poda, né? Mas a gente É chique, né? A gente vai falando Aqui, tá vendo? Está querendo emitir uma flor Tá vendo aqui? A haste de flor Não é legal Por quê? O coleus, quando ele emite a flor Ele já está emitindo a flor E já está no ciclo de vida dele Que ele vai morrer Beleza? Então ele nasceu a flor Caiu a semente Ele vai começar a defenhar Por quê? Porque ele já chegou no ciclo de vida dele útil Então o que a gente faz? A gente vai dando esse biriscão aqui, ó A gente arrancamos aqui a flor Tá vendo aqui, ó A florzinha, ó Tiramos a flor E aqui agora Ele vai emitir galhos laterais Esses galhos laterais aqui Vão começar a crescer mais, ó Então ele vai começar a encher Essa técnica do biriscão Tirando essas duas últimas folhinhas De cada ponta de galho Vai fazer com que o coleus Tenha um ciclo de vida maior Agora, se você gostou dessa dica Curte, comenta e compartilha E deixa o seu like Que ele é muito importante pro canal Tchau, tchau 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 Tchau, tchau